Música Filhos de caguia, cuia vaso no plano da lua Sua vida é fácil, muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos da minha frente, esse mundo vai pra cá Olha como bem, quase venenosa com o bem É difícil de me controlar, dualidade a cem Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre de controlar A massa toda em um barril, você faz esse mundo frio Vocês sofram tudo e o que você vai Vai que vai chegar a madara, plano de uma mente rara Certo, eu sou Vai ao medo desses caras Eu velho na área, não competirei em padrão Hoje eu tô com o manto da maldade, se prepara Bala, sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos, é melhor não me queimar Tendo um plano, desolação Destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão Eu sou cagoinha, tal terra minha cara Filho de cagoinha, cagoinha, vーん no plano da lua Sua vida eu posso é muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos da minha frente, esse mundo vai pra cá Filho de cagoinha, cagoinha, v abolition no plano da lua Sua vida eu posso é muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos da minha frente, esse mundo vai pra cá Branco e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, adivinha aquele que voltou, fechei as cortinas, que esse é o grande chão Catruia, vou trazer adeus a catruia, posso no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desolação de uma raça impura Divindades nunca morrerão, sobreviverão e sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim, coloca um fundudo put É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou, rolei esse plano para um motivo maior Filho de cacuia, cunha, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura, todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filho de cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura, todos à minha frente, esse mundo vão pagar Fraco e preto, eu sou zento, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Fraco e preto, eu sou zento, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Fraco e preto, eu sou zento, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição